Live Mundial FM Jesse Navarro na Vibe Mundial FM é todo domingo, nove e meia da noite. Eu atendo com baralho cigano, com mesa radiônica, constelação familiar. Ofereço pergunta gratuita pra todo mundo que me segue no Instagram, jessnavarro21. Estou todos os dias no YouTube. No YouTube é tarô com jessnavarro. E vou atender você que ligar aqui no telefone do ouvinte, que é 31710221 ou 32624490. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Geraldo. Fala, Geraldo, de onde? De Suzano. Geraldo, pode fazer sua pergunta pro baralho cigano e meu abraço pra todo mundo de Suzano que estiver me ouvindo agora. Muito obrigado. Eu queria que você olhasse o financeiro, por favor. Olha, eu vejo melhoras. Eu vejo que você acerta toda vez que você pensa antes de agir. Talvez precise ser um pouco mais moderado com gastos. Mas esse problema que você passou, algo que trouxe um certo atraso na área financeira, você vai ter uma boa notícia. Não vai ser a solução completa do problema. Mas vai ser uma boa notícia que vai te dar um pouco mais de respiro e tranquilidade. Mas está pedindo pra você ficar atento aqui com oportunidades que passam desapercebidas por você. Perfeito. Obrigado, então. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Boa noite. Telefone do Jesse Navarro. Telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503. Alô? Boa noite. Quem fala? Boa noite, Jesse. Jardim. Semana do Jardim. Quase que eu desafino, Jardim. Pode fazer sua pergunta. Jesse, como é que está a semana aqui, família? Vamos ver. Jardim, o que não era fácil vai ficar um pouco mais complicado aqui. Com traições, com indiscrições. Se esse prejuízo não for material, ele pode estar nos falando de um prejuízo financeiro ou um prejuízo espiritual de pessoas que estão agindo nas costas da família. E pode ser gente que está infiltrada na família. E aqui eu não posso dar nome aos bois, mas uma figura materna. Então fique atento a isso. E assim, na outra vez que você ligou aqui, eu disse e continuo dizendo para você da importância de você fechar o seu círculo espiritual, proteger melhor no escudo de São Miguel Arcanjo. É oração, é meditação. Não adianta só fazer a leitura do baralho cigano. A gente precisa também atuar na prática. A vida espiritual não é uma teoria. É preciso pôr em prática. Enquanto ficar assim, não, vamos ver lá nas cartas. Pratique mais a sua crença, a sua fé. E eu continuo recomendando para você uma boa mesa radiônica, viu Jardim? Com certeza. Não vai ser uma semana fácil não, mas se é forte, vai passar por mais essa. Vamos aguentar, né? Força, Jardim! Obrigado, Jesse. Um abraço. Abraço. Telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503 O pessoal está interagindo comigo aqui pelo Facebook. A Ana Cláudia Diamantino Saraiva está perguntando sobre a vida sentimental. Ela que é do dia 31 de março. Já é uma Ariana, né? Ariana, sim. Vamos ver aqui. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Importante você colocar um pouco mais de pimenta nos seus relacionamentos. E uma pessoa comprometida pode estar no seu caminho. Se você falar para mim que nem pensar, então já corta. Porque essa pessoa vai começar cobrando um pouco mais de erotismo, de sensualidade. Hoje em dia, com essas redes sociais, WhatsApp, Instagram, as pessoas já tiram a roupa, mandam foto. Aí você vai falar assim, não, comigo não é assim bagunçado. Eu quero romance, eu quero prova de amor. E você vai ter uma oportunidade para tudo isso. Mas é importante só que você coloque os pingos nos is, né? Mas eu achei muito bom a forma como você se valoriza, como você tem essa coisa do sagrado feminino com você. Mantenha. Vai te fazer muito bem. Uma oportunidade para ficar com alguém de verdade que chega cheio de aventura. Agora, verifica. Perfil verificado. É solteiro? Vai te fazer muito bem.